O que a gente mais precisa para ser feliz Estamos confiantes em Jesus O amigo verdadeiro que enche o nosso coração Solidão não tem lugar em meu coração O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro Sinto o seu amor comigo Jesus estará meu lado Ele é o grande amigo Amigos que te amam Sabes que é assim E outros que te enganam Fingindo amar Mas há um que tudo pode ver E se nele você crer Através do seu poder Tu serás feliz O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro Sinto o seu amor comigo Jesus estará ao meu lado Ele é o grande amigo O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro Sinto o seu amor comigo Jesus estará ao meu lado Ele é o grande amigo O grande amigo, o melhor que há 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 O grande amigo, o melhor que há